Tem um louco preso As vozes condidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo demonstrativo Trago meu sorriso, peso na memória Meu silêncio é minha voz Arquivo demonstrativo Poçada, paixão Tem um louco preso dentro de mim Arquivo demonstrativo Esse louco preso deu o coração Condenado a morrer por você Canal do Playback 1 WhatsApp 989-8494-6909 O tal do teu sorriso Tu preso na memória Meu silêncio é minha voz DL Estúdio Tu preso na paixão Tem um louco preso dentro de mim E esse louco preso deu o coração Condenado a morrer por você DL Estúdio Tem um louco preso dentro de mim Aja rola o bicho ferido Esse louco preso é meu coração Viver Seu amor me faz Amém